E aí galera, eu sou o Dinho, está no ar o nosso marca-texto cultural, hoje estreando as quintas-feiras mais disponível no YouTube por toda a semana para você acompanhar as nossas dicas e indicações culturais. E eu já vou fazer a abertura do programa com ela, Bia Rammstaller. Diz aí, Bia, quais são suas dicas para esta quinta-feira quente aqui de São Paulo? E aí vamos a mais um marca-texto com bastante novidades aí para vocês. Começa indicando Irene Ravache, espetáculo Alma Despejada, que vai estrear no Teatro Porto Seguro a partir de 18 de setembro. Também tem A Peste, rolando, tem a direção do Guilherme Leme Garcia e da Vera Holtz, rolando lá no Teatro Eva Herz com o Pedro Osório. Tem Macunaíma, uma rapizódia musical com a direção da Bia Lessa no Teatro Carlos Gomes, no Rio de Janeiro. Também rolando aí uma temporada com A Barca dos Corações Partidos, espetáculo lindo e imperdível. Falando em Bia Lessa, tem também a reestreia do Grande Sertão Veredas, agora no Sesc Copacabana. No cinema, Bacurau, claro. E estreando também Divaldo, para você correr e assistir. Logo mais estreia, no Teatro Eva Herz também, o espetáculo Arap, uma reestreia com Elias Andreato. E vai ser aos sábados, às 17 horas. A Alma Imoral continua rolando lá no Eva Herz, que tem a direção da Miradade. Amor Verbo Intransitivo, com a Luciana Carnielli e Pedro Daher, também lá no Eva Herz. E no Sesi, um espetáculo que, pelo jeito, pelo que me falaram, está imperdível, vou ver esse final de semana. Que é o Erêndia, a incrível e triste história de Cândida Erêndia e sua avó desalmada. Que tem, na figura, o ator que interpreta a avó, é nada menos do que o Celso Frateschi. Um texto que é uma adaptação do Augusto Boal, tem buscas do Chico César, tem uma porção de gente no elenco interessante. E é um texto do Gabriel Garcia Marques. Eu, particularmente, sou absolutamente apaixonada por Garcia Marques. Então, devo dizer para vocês que sou assim, se a gente tem alguma referência na vida, ele é uma das minhas grandes referências. Essas são as minhas indicações. E deixo para vocês aí uma convocação, um chamado, para a gente correr para esses espetáculos. Assistir aos teatros, a esses e a outros. Trazer indicações aqui para a gente. A gente vai comentando, vai indicando para vocês, seja aqui no marca-texto, seja nas nossas postagens nas redes sociais. Então, fica atento também aí às nossas redes Instagram, Facebook, no próprio YouTube, enfim. Fica ligado, inclusive, também no LinkedIn. Fica ligado que a gente vai aparecendo com notícias interessantes aí para vocês. São as dicas dessa semana. Vamos lá. Sensacional. Obrigado, Bia. Também estou louco para assistir Bacurau. Eu ainda não assisti, mas já estou morrendo de curiosidade. O filme está muito bem falado mesmo. Muita gente acaba não curtindo muito o cinema nacional. Tem assistido, tem elogiado bastante. E logo mais, eu também vou ver para poder dar a minha posição certeira sobre esse filme grandioso, Bacurau, com Sônia Braga no elenco. E para continuar agora com as nossas dicas, ele... Alessandro Marba no seu momento. Rolezinho. Diz aí, Alessandro. Oi, Bia. Oi, Dinho. Olá, galerinha aí do outro lado. Tudo bem? Bom, para começarem as dicas do Momento Rolezinho dessa semana, eu tenho uma dica incrível para você, que é amante dos brinquedos Lego. Depois do sucesso da exposição A Arte de Criar com o Lego, de 2016, volta a São Paulo, ao Parque Ibirapuera, o artista Nathan Savaya, com a maior exposição Lego do mundo. A exposição Super Heroes, Super-heróis e Super-vilões. São mais de 2 milhões de bloquinhos coloridos, utilizados em mais de 120 obras, onde você poderá encontrar o Batman, a Mulher Maravilha, o Coringa, a Alerquina e até um Batmóvel em tamanho real. Olha, este é um rolezinho incrível e imperdível. Curtiu? Então está esperando o quê? Corre lá, chama o papai ou a mamãe e anota aí. Atenção Rio de Janeiro, porque a minha próxima dica é para vocês. André Lai, A Arte da Imaginação, é o mais novo espetáculo do ilusionista André Lai, que está em cartaz aí na Cidade Maravilhosa. Neste espetáculo, o campeão internacional de mágicas nos leva para uma viagem pelo mundo extraordinário do ilusionismo. Em cena, André Lai nos confirma que, para ele, nada é impossível. Olha, este é um rolezinho incrível, imperdível e o melhor para se fazer com toda a família. Curtiu? Então anota aí! Inspirado no CD do músico Toquinho, está em cartaz aqui em São Paulo o musical infantil Casa de Brinquedo. O musical conta a história de um adulto que perde a vontade de viver e que só pensa em ganhar dinheiro até que um dia surge em seu caminho uma casa de brinquedos repleta de recordações do passado. Olha, este é um musical lindo, incrível e que eu tenho absoluta certeza que você vai se apaixonar. Ficou curioso ou ficou curiosa para saber onde essa história vai dar? Então, anota aí! Ah, acabou! Acabou! Bom, galera, então vou ficando por aqui até a próxima semana com mais um Momento Rolezinho. Tchau, tchau, galera! Sensacional! Obrigado, Alessandro! Sei que as dicas são infanto-juvenis mas eu quero aproveitá-las também porque são espetaculares. E agora, a nossa marca texto fica por aqui eu agradeço a atenção de vocês Curtam-nos, sigam-nos e nos encontrem no Twitter, no Instagram, Facebook e aqui no nosso canal no YouTube. Até já! E aí E aí E aí E aí E aí Tchau.